Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like antes de você não ficar por dentro de todos os babantos E bora falar de sol, é um tutti set, que desde o vídeo de ontem solta sol na indireta lá no seu Instagram Quem me passou foi minha titiquinha, bora ver o que a sol já tá de indireta, que ela parece adolescente Em vez de falar na cara igual gente grande, que ela não tem mais idade né gente, pra ficar de indiretinha né Aí vem com esse, ai meu Deus, parece ser adolescente, parece até a filha teu Trocaram de lugar, inverteram, quem tem que fazer essas graças é tua filha né tu não mulher Joga logo a ré pro povo, fala o que tu quer falar Passada, bora ler o que ela colocou lá no seu Instagram O inimigo odeia quem consegue suportar sem revidar, continue em silêncio, Deus vai te honrar E ela também colocou, nunca se arrependa de ter um bom coração Tudo que é bom volta multiplicado, e quem age na maldade sempre é cobrado pela vida Pois é gente, essas são as indiretas da sol E no vídeo que ela postou também tem alguns comentários que minha tchutchu que é linda e maravilhosa me mandou Bora ao primeiro comentário gente A sol sempre foi uma youtuber com boas ideias Preparada e inteligente desde o início do canal Forte de uns tempos atrás Que ela está um pouco Acessor Acessor, não entendi gente Aí a sol Responde, as vezes a dor muda as pessoas Mas que dor mulher Tu não botou teu marido pra ficar bem não Porque se tu continua com a dor Então essa volta não foi boa pra ti Porque a gente precisa estar com alguém que transborde e não que tire Se tu está com dor é porque tem alguma coisa faltando aí gente Não está batendo Estava tão bem né Na separação A ex-patroa ajudou tanto ela a se duvidar A ex-patroa deu mais coisa a ela do que o tchutch na vida toda Né Pois é gente Aí quando ela voltou Misteriosamente Foi mandada embora Será que não ia ganhar a patroa não? Ganhou um monte de coisas A gente estava separada Dizendo que não ia voltar Que já tinha entrado com papel de divórcio Sim, queria entrar com divórcio e tudo Aí do nada a mulher volta com o tchutch Estava bem gente Estava bem plena Aí foi demitida do nada Alguma treta aconteceu gente Ela deve ter vindo com esse papo também pra patroa A patroa se sensibilizou Porque parecia ser uma pessoa bacana A sol ganhou um monte de coisinha da patroa Voltou com o tchutch Né Pra aproveitar as coisas que a sol ganhou Enquanto a gente estava separada E a patroa gente Foi muito inteligente sim De se sentir enganada Com o direito dela Como muitos inscritos também se sentiram enganados E mandou a sol embora Porque do nada Né Era a patroa pra lá Pra cá Minha melhor amiga Amiga, amiga, amiga Né Pois é Aí do nada foi demitida Uhum Passada E bora outro comentário Gente Foi este aqui Só porque vocês não compraram a casa da sua avó E a sol responde Porque não Não é uma coisa que temos interesse Não tem interesse Não tem dinheiro Porque uma coisa é totalmente diferente da outra Não é mesmo, gente Passada, Brasil Passada Então é isso Só de indireto Né Tá só o pó da rabela Uma tristeza Nunca vi uma mulher Né, gente Depois que volta pro boy Fica pior do que quando tava solteira Mas ela tá ficando solteira Né Se tá ruim assim Deprimida Porque alguma coisa não tá boa Gente Não tá boa Não tá boa mesmo Só que não dá o braço a torcer E também não vem falar o que tá acontecendo Ainda fica de indireto Igual adolescente Não é mesmo Anda real, fia Né Fala que tu tá frustrada mesmo Que fez merda Né Fica mais bonita Agora fica nesse Finge que tá bem Finge que tá esse e aquilo Não O povo percebe Não E mais a gente Como mulher madura Já vivida da vida Não vai conhecer quando a mulher tá totalmente frustrada Claro que tu tá no teu aparelho Você já diz tudo Passada, mulher Bora Erguer a cabeça e dar a volta por cima Bora erguer a cabeça e dar a volta por cima Sai dessa tristeza Ninguém merece Passar a engomada Então é isso Tietiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for nova ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima